Caía a ficha que era o fim do mundo, o espírito doutor Raimundo. Me lembrou o Mephisto, a lua de Tércio Osbrana Sideral. Explicava na pandemia o mundo virtual. E nuvens de força sobrenatural chupavam almas distraídas. Que confuso o curso, dois professores sem recursos, fazendo irreverências mil. Lá no sul do Brasil, meu Brasil, que sonha num pesadelo jacenil, no espelho em que ele se partiu. Palhaço e presidente, chora o nosso esquerdismo infantil. Chora uma humanidade inteira com o que não conseguiu. Mas sei, namastê, que as máquinas inteligentes não sequestraram totalmente. As crianças na dança dos algoritmos inflados Em cada clique computado vão te direcionar Asa, foi o adeus de Tércio Osbrana Mas a paródia da semana tem que continuar Boa A CIDADE NO BRASIL